SSD SATA, M2 SATA, NVME. Assista até o final desse vídeo que você vai aprender os bacetes na hora da compra da sua memória do seu HD. Fica até o final que vai valer a pena galera. Salve salve meus parceiros, salve salve minhas parceiras. Estamos aí, novo vídeo da vitrine eletrônica para vocês e hoje vamos tocar no assunto que todo mundo está perguntando. Será, será que vale a pena trocar um HD comum, seu HDzinho lá do seu computador, do seu videogame, do seu notebook, netbook? O que vai melhorar se você comprar um SSD? Será que vale a pena? Será que vale a pena investir? Será que vai ficar mais rápido? E para você que está com um aparelho mais novo, qual é? Qual é o seu M2? Será que é o M2 SATA? Que é esse daqui com essa entradinha? Será que é o M2 PC Express? Ou será que seu aparelho já está brabão já, já está aceitando até o NVME? Você sabe qual é a memória do Playstation? NVME. Então até o final, vamos mostrar aí os macetes na hora da compra galera. Mas antes de tudo, eu tenho que pedir para vocês, fortalece aí, vai. Quem fortalece a gente, a gente fortalece de volta. Porque é o seguinte, o cara vem aqui na nossa loja, pessoa que chama a gente no Instagram e fala que veio pelo YouTube ou até mesmo pelo IGTV aqui, tem desconto. Só falar que viu nossos vídeos tem desconto, então a gente fortalece vocês. Só que eu peço por favor, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal, segue a nossa página no Instagram, vitrine.eletrônica. Só coisa maneira galera, só explicações sobre os produtos, só exposição. A gente, vitrine eletrônica, é revenda autorizada da melhor marca, né? Nova digital, melhor marca do que? De casa inteligente. Então você que pensa em automatizar sua casa, ter Alexa, lâmpadas inteligentes, LED inteligente, controle infravermelho, entra nos vídeos antigos nossos que vocês vão ver, tá? E no final, vem ter a loja física aí, tomar um café, que a gente está há 12 anos aí na rua, seu tipo de gênero, 260, loja 10, loja 8. Chegou, falou que veio pelo vídeo, tem desconto. Chega, vamos embora, vamos pro vídeo. Bom galera, primeiro passo pra comprar, dar aquele upgrade na sua máquina, é analisar qual é a entrada do seu computador, tá? Se for computador normal, notebook, provavelmente, muito provavelmente, se o notebook for de 2009, 2008, até os 2018, certamente vai ter essa entrada aqui galera, entrada chamada SATA, SATA padrão. Você que tem um HD desse, é o disco rígido, né? Apesar dele ter uma boa velocidade, uma boa resistência, até uma boa durabilidade, ele trabalha no sistema antigo, né? De disco, pensando nisso aí, foi desenvolvido a linha nova do SSD, né? Que é o Solid Straight Drive, ele não tem essa unidade de disco interna, tá? É a unidade sólida de disco, né? Por isso, é o SSD. Aí, ó, com essa entrada, chamada SATA, a gente tem a linha completa de 120GB, 240GB, 480GB, no momento que você colocar esse SSD no seu Note, na sua máquina, tirando aquele padrão, o que que você vai ter? Primeira coisa, é desempenho, tá? Esses SSDs, aqui, ó, 535MB, é muito rápido. Galera, chega a ser 20 vezes mais rápido do que o HD comum de notebook, que tem a velocidade de 5400 RPM. Ele chega a ser 20 vezes mais rápido, é performance na prática. Pra você que trabalha com pequenos arquivos, mas em grande quantidade, perfeitamente, vai ser muito bom. Fora que você também tem uma resistência maior, tá? Por quê? Porque ele não vai ter unidade de disco, ele aguenta maiores impactos, enfim. Perfeito. Então, você que tem um aparelho aí de 2018, 2008, 2009, até o 2018, deve ser esse, tá? Dificilmente não vai ser. Mais importante aí, qualquer dúvida, chama a gente no Insta, chama a gente no Ates. A gente vê ali a sua máquina, pesquisamos juntos e falaremos se é realmente esse ou se é o M2. O que é bom, pode ficar melhor, né? M2. M2 ainda veio trazer mais velocidade, tá? Ele tem uma entradinha diferente. Não, reparem aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o M2 SATA, né? É importante falar, porque às vezes a pessoa olha lá nas pesquisações do notebook dela, escrito assim. M2. Entrada, slot, M2. A pessoa fala, pô, M2 é tudo igual, né? M2 é tudo igual, vou comprar qualquer um, vai dar certo. Galera, atenção, não é assim. Não é assim, tá? Você tem que analisar qual é esse M2. Se é o M2 SATA, que é essa entradinha aqui, tá? Aqui estamos diante de um slot aí, de uma memória que tem uma velocidade próxima ao SSD comum SATA, tá? Você tem que analisar se é essa entradinha ou se é PCI Express ou se é PCI NVMe, né? Na verdade, é esse aqui, ó, PCI E, né? Que é NVMe. Então, é outro tipo de entrada, outro tipo de tecnologia, tá? Esse tipo de memória, NVMe, é o que nós encontramos no PlayStation 5, no Series S, Series X. Outra coisa importante nos videogames de última geração, né? Outra coisa importante, os notebooks novos, netbooks novos, todos os aparelhos de alto desempenho novos usam NVMe, tá? NVMe é uma memória que veio aí pra revolucionar tudo, porque se você pegar aqui, a velocidade desse cara, É, no mínimo, no mínimo, se você pegar o mais simplesinho, vai ser de 2.100 megabytes por segundo. Galera, se o SSD comum SATA já era rápido, porque era 535 megas, isso aqui no mínimo vai ser 2.100, Mas já tem modelo que o da 3.200 megabytes por segundo, é muito rápido, não tem como. É muito rápido, é outro tipo de experiência. Pra quem trabalha profissionalmente com arquivos grandes, arquivos grandes, pesados, Precisa manusear isso, tem que ser NVMe, galera. Outra coisa, pra quem trabalha com inteligência artificial, alguns softwares de análise de dados, Enfim, trabalho mais profissional, que exige mais desempenho, tem NVMe. Mas é importante dizer que você tem que organizar se a sua máquina, se a placa-mãe do seu PC, Ou se o seu notebook é compatível com NVMe. Não dá pra você falar, pô, eu quero o melhor de todos, NVMe, vou lançar o brabo, vou colocar, não. Cuidado, às vezes o slot lá, a entradinha, não vai ser compatível. Então, se atenta, e quando você olhar lá, M2, veja, veja isso. Se é M2 comum, ou se é M2, que é SATA na verdade, ou se é PCI Express, ou se é NVMe. E você que tá pensando em comprar um computador, um notebook, principalmente notebook, ultrabook, Analise isso, veja se ele já tem entrada pro SSD NVMe. Se não tiver, toma cuidado, pesquisa bem, veja se alguma máquina que já tenha isso, né. Vai valer a pena, galera. Outro desempenho, outra realidade, outro tipo de situação, é muito mais rápido. É lógico, também tem aquela questão, quem usa arquivos pequenos, Que não tem tanta necessidade profissional, às vezes não é necessita de NVMe, né. Às vezes pode até usar outras entradas que tem na placa, enfim. Cada caso é um caso, por isso, nós estamos dispostos aqui a te atender. 11962202231 Chama a gente, vamos discutir, vamos tentar chegar ali pra ver pra vocês qual a melhor solução. Por seu caso, será que vale a pena gastar muito no NVMe? Será que não vale a pena comprar um M2? Qual a entrada tem lá no meu aparelho? Chama a gente, chama a gente no direct do Instagram, chama a gente, vitrine.eletrônica. E aproveita também, se tiver por aqui de bobeira, na São Paulo, aqui no centro da tecnologia, Rua Centro Efigênia, vem no número 260, rapidinho, aqui no fundinho, aqui no meio do shopping. Conhece aqui já tudo, pega na mão, traz seu notebook, a gente já olha na hora. Conheça aqui toda a linha gamer que a gente trabalha, teclado mecânico, teclado semi-mecânico, teclado da Microsoft, quer algum som aí? Tá chegando o final do ano, toca o som lá, tem tudo, galera. Tem tudo aqui, tem Casa Inteligente, Alexa, tudo, 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 tudo. Então, dá aquele upgrade no seu PC, aproveita também e já vê tudo. Já melhora seu Wi-Fi, a linha completa de roteador, repetidor. Então é isso, galera. Vambora, precisando só chamar. Brenão, e o preço? E o preço? O preço é o seguinte, chama a gente no direct ou entra no nosso Instagram, que vai ter os preços dos produtos lá. Eu não gosto de colocar os preços nos nossos vídeos, porque vai alterando. Eu posso passar o preço de hoje, né? E hoje, ó, M2. O M2, 240 GB, tá 280 reais. Amanhã pode estar mais barato, mais caro, Deus sabe, né? Chama a gente. Esse aqui, ó, tá na promoção, inclusive. Tá 430 reais, 500 GB, tá? Com garantia, com a fabricante, com a loja. Olha quanto que tá por aí, tá? Enfim, é nóis. Mais um vídeo e se encerra. Valeu, galera, por eu ficar até o final. Pô, não entendi nada. Não entendi nada. Chama a gente no direct, tá? Que a gente conversa, chama a gente. Deixe seu comentário aqui, falando como a gente pode melhorar. Por que isso, galera? Tá zoom, zoom, zoom. Vira aqui, Dricô, só pra você ver. Boja física aberta, todo mundo aí. É isso, pessoal. Chega chegando. Então, vamos lá. Deixa aquela curtida, por favor. Não se esqueça, não se esqueça. Vamos fortalecer vocês também. Dizem que veio pelo Instagram. Dizem que veio pelo canal do YouTube. Tem desconto. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.